A pergunta que eu mais recebo hoje em dia é o que eu compro? Petrobras, Vale, Itaú, as empresas mais consolidadas que a princípio as pessoas veem com o menor risco, que na verdade não são ou empresas pequenas que podem ter um crescimento muito grande talvez lá na frente serem essas empresas maiores que têm menor risco Roda a vinheta Então olá, meu nome é Bruce Barbosa, eu sou analista de ações aqui da Nord e um apaixonado por empresas, pelas grandes, eu já vou te dizer eu tenho um pouco de pé atrás, por quê? Porque as grandes já são grandes a menos que elas gerem muito caixa, paguem muitos dividendos, façam muita recompra de ação no Brasil não é muito normal as empresas fazerem recompra, não nos Estados Unidos isso é muito mais comum, porque o dividendo paga imposto nos Estados Unidos essa é a grande diferença entre aqui e lá então aqui normalmente as empresas pagam dividendos ou as empresas pequenas que podem crescer e aí sim se transformarem em grandes empresas que pagam grandes dividendos aliás, é só você pensar, por que as empresas pagam grandes dividendos? porque elas não têm muita oportunidade de crescimento então o dividendo nada mais é do que uma alocação de capital ou a empresa faz um investimento, compra uma nova fábrica, um novo campo qualquer coisa, uma nova máquina, mais equipamentos, contrata mais gente ou ela compra uma outra empresa, ela pode fazer uma aquisição, ela pode comprar um competidor ela pode comprar uma empresa que esteja na sua cadeia, o que a gente chama de verticalizar ela pode comprar uma empresa, o competidor é uma aquisição horizontal ou comprar alguma empresa que está na sua cadeia, então ela verticaliza ou então ela pode distribuir esse dinheiro para os seus acionistas que são o dividendo e a recompra qual é a grande diferença entre as grandes empresas e as empresas pequenas? então vamos lá, apesar de eu tentar juntar tudo as grandes empresas do Brasil são meio diferentes se você pegar as empresas de comote, as grandes, Petro, Vale aí você tem as siderúrgicas também, mas não são muito populares mas vamos ficar aí com Petro e Vale tanto Petro quanto Vale são duas das maiores exportadoras do Brasil ou são as maiores exportadoras do Brasil uma exporta minério, a outra exporta petróleo mas nenhuma das duas tem grandes aumentos de produção ao longo do tempo por que? Porque elas já são grandes demais se a Vale crescer muito a produção ela vai inundar o Brasil ou o mundo de minério de ferro, a China no caso que é a grande compradora de minério e se a Petrobras crescer muito a sua produção ela vai começar a produzir mais que a Arábia Saudita em pouco tempo então assim, elas não tem grandes crescimentos de produção a longo prazo o que você está comprando é o preço da comote se você comparar o preço da ação de Vale com o minério de ferro em dólar e se você comparar o preço de Petrobras com o petróleo em dólar você vai ver que eles andam mais ou menos juntos tipo assim, quando você tem um rally do preço de minério o minério sobe, a Vale sobe junto o resultado da Vale sobe junto, obviamente porque ela produz minério e quando o minério cai, a Vale cai de novo então a gente viu isso no final do ano passado o minério subiu, a Vale subiu esse ano o minério caiu, a Vale foi e caiu junto faz sentido? faz todo sentido porque a Vale produz minério e a Vale não tem grande crescimento de produção a empresa vai seguindo minério ao longo do tempo a Petrobras é exatamente a mesma coisa pior ainda né, porque a Petrobras é estatal e agora mudou o governo e o governo quer que a Petrobras pare de pagar dividendos pare de fazer o lógico com o dinheiro né que é pagar dividendos e invista em geração de energia sustentável investir em geração de energia sustentável eu sou 100% a favor, mas não quando o governo manda fazer porque a gente já viu o que eles fizeram com a Petrobras lá no governo Dilma e todo aquele dinheiro jogado fora com refinaria com um monte de coisa que simplesmente virou lixo e quase conseguiram quebrar a empresa então assim, Vale e Petro você está comprando as commodities é isso, básico os grandes bancos tipo Itaú, Bradesco, Santander você está comprando meio que o PIB porque os bancos até tem um crescimento de resultados ao longo do tempo eles conseguem viver em um ambiente com juros maiores muito melhor do que grande parte das empresas do Brasil simplesmente porque eles ganham dinheiro com os juros então se os juros sobem ele simplesmente aumenta o empréstimo que ele faz para você se você pegava dinheiro antigamente a 10% ao ano agora você pega a 20% já que você deu a 14% ele coloca uma taxa em cima eu acho que 20% é até impossível pegar hoje em dia deve ser até mais mas o banco simplesmente repassa o preço dos juros outras empresas não conseguem repassar então a longo prazo os bancos têm um crescimento de resultados ainda que seja pequeno agora no curto prazo eles estão tendo um problema com inadimplência por quê? porque as pessoas estão muito endividadas o Brasil está no buraco a economia está no buraco a inflação está muito alta o juro está muito alto as pessoas não conseguem pagar as dívidas não pagam as dívidas quem toma o prejuízo? os bancos então os bancos estão tendo esse problema principalmente Bradesco e Santander o Itaú veio com um balanço muito bom mas o banco que eu prefiro, o BTG não depende tanto de crédito ele depende de outras linhas que vão muito bem uma linha que é tipo competidor com XP eles têm lá a parte de gestão de fundos que também está indo muito bem que vai bem com o CDI mais alto eles têm uma parte que está indo muito mal que é a parte de banco de investimento que são aquisições aquisições normalmente acontecem quando por exemplo a bolsa sobe ou quando o mercado está bem todo mundo quer ter crescimento as empresas geram mais caixa querem adquirir os seus competidores aí essa parte vai bem a parte de emissão de dívida foi bem no final do ano passado esse ano também está um pouquinho pior mesmo assim eles tiveram um resultado muito bom entre os bancos eu acho que o BTG tem sim avenidas de crescimento maiores que os outros bancos e entre todas as grandes empresas da bolsa eu acho que os bancos são muito melhores do que as empresas de commodities porque as empresas de commodities simplesmente seguem as commodities e os bancos conseguem sim o crescimento de longo prazo interessante além de gerar muito caixa os bancos são famosos por pagar altos dividendos justamente porque eles geram caixa mas o que aconteceu nos últimos anos desde que o juro começou a subir lá no meio de 2021 foi que as empresas menores da bolsa caíram muito mais que as empresas grandes por quê? porque as empresas menores têm um crescimento maior embutido no preço esse crescimento maior foi descontado a uma taxa maior com os juros mais altos então o preço delas caiu muito mais o índice de small caps caiu coisa de 20% ou 30% mais caiu mais que o Ibovespa em dois anos e pouco caiu muito mais que o Ibovespa se os juros começarem a cair ou se os juros caírem pelo menos um pouquinho que já está precificado até na curva de juros a Marília fala isso o tempo inteiro e a Marília inclusive está otimista com uma queda de juros não uma queda violenta de juros mas uma queda legal de juros nos próximos meses talvez até o final do ano justamente porque o mercado inteiro já precifica isso na curva de juros a bolsa não precifica então assim se a gente tiver uma quedinha de juros as small caps as empresas de menor capitalização vão raliar muito mais do que o resto da bolsa por quê? porque tem um crescimento de resultados embutido ali no preço que foi tirado do preço desde que o juro começou a subir lá no meio de 21 e agora pode ser que volte um pouco para o preço também tem muito fluxo o gringo quando entra no Brasil compra as empresas grandes porque o gringo obviamente é muito mais rico que a gente o dólar valendo 5 hoje em dia e os gringos não entram nas empresas menores por quê? porque a liquidez é mais baixa e é difícil sair então é até um fenômeno que a gente viu nos últimos tempos os grandes fundos foram muito mal em relação aos seus benchmarks nos últimos anos justamente por isso né porque os grandes fundos no Brasil acabam tendo uma ou outra small caps as small caps caíram demais esses caras sofreram se você adora bancos eu também adoro bancos o Warren Buffett adora bancos apesar dos bancos americanos estão tendo problemas agora né os bancos pequenos lá mas ele ainda tem Bank of America que é um dos maiores bancos dos Estados Unidos a Daniele fez um relatório completinho sobre todos todos os bancos não né mas a grande maioria dos bancos brasileiros e ela indica ali os três que ela prefere eu tendo a concordar que? com ela nos bancos que ela escolheu mas dê uma olhada nesse relatório tá bem completo se você gosta de dividendos assim bancos são uma ótima opção muito mais ainda em um ambiente de juros muito altos em que os bancos conseguem muito melhor que muitas outras empresas então obviamente a pergunta principal que você vai me fazer agora puta Bruce quais são as três small caps que eu compro então né você ficou falando aí um monte de tempo que é bom comprar small caps agora que elas estão descontadas que elas caíram demais que elas crescem muito mais que os bancos se o juro cair um pouquinho elas vão raliar quais são as que eu compro? eu vou te falar três na verdade eu vou te falar duas a mais interessante está num relatório escrito pelo Vitor Bueno que é o nosso analista aqui que toca o Nord Small Caps então dê uma olhada nesse relatório tá aqui embaixo disponível pra você de graça eu vou falar das outras duas então a segunda Panvel é uma farmácia que tem um crescimento bastante estruturado ela cresce uns 20 20 e poucos por cento ao ano caiu muito nos últimos tempos com um mercado bastante pessimista com ela não é bem varejo né farmácia acaba sendo um negócio muito mais muito mais resiliente que varejo apesar disso também ser um tipo de varejo mas é uma farmácia que vem crescendo as suas localidades bem de uma forma bem forte ao longo do tempo eles são muito sólidos eles são lá do sul estão entrando em São Paulo agora eles têm suas próprias marcas então isso dá uma margem muito melhor pra eles também e eles pretendem continuar esse crescimento ao longo do tempo ao longo dos próximos anos e assim olhando o histórico de resultado deles fica bem claro que eles conseguem executar esse plano deles é uma empresa muito conservadora então você não vai ver eles prometendo nenhum absurdo eles fazem um negocinho bem os pingos nos is então é uma empresa bastante interessante Panvel e a terceira empresa é uma empresa do agro muita gente me pergunta do agro né principalmente agora o agro carrega o Brasil nas costas o agro é pop o agro já carrega o Brasil nas costas há muito tempo o Brasil está em declínio desde 2007 e desde lá o agro é que puxa nessa economia pra cima a nossa sorte é ter um agro tão forte então essa empresa chama Três Tentos Três Tentos é uma empresa do agro é basicamente uma loja que presta serviço pro fazendeiro ela não tem fazendas mas ela tanto vende sementes vende adubo vende tudo que o fazendeiro precisa como também origina essas sementes pra processá-las no seu parque industrial ela tem um parque industrial que é bem importante pra empresa que é o diferencial da empresa com relação as outras que não tem essa capacidade de originação isso também facilita o relacionamento deles com o agricultor eles são muito baseados em vendedores que são mais ou menos consultores agro então os caras oferecem o que o produtor precisa e obviamente imagina que você tem uma fazenda você tem ali um pedaço de terra esse pedaço de terra é um pedaço gigantesco do seu patrimônio o que você quer fazer é uma empresa que te ajude a tocar aquilo da melhor forma possível que te ajude a manejar aquela terra da melhor forma possível e é justamente isso que Três Tentos faz Três Tentos não tenta enfiar no produtor aquele produto que eles querem vender no momento aquele sei lá um COI um título de renda fixa longo ou qualquer coisa assim não eles vendem pro produtor o que o produtor precisa analisando o que o produtor tem ali analisando os produtos que eles têm acesso os produtos que eles já testaram num próprio laboratório deles então o consultor é super importante pra isso é uma empresa maravilhosa vem apresentando resultados muito fortes a ação até subiu acho que 17% no penúltimo resultado que eles apresentaram de tanto que o mercado estava pessimista com a empresa ela vem caindo nos últimos tempos porque o preço da soja caiu então o agro vem tendo uma quedinha na bolsa acho que também porque o resto da bolsa subiu um pouquinho então o pessoal está trocando ali um pouco de água pelo resto uma empresa que vai super bem fez IPO recente mas é uma daquelas que fez IPO entregou resultados não é daquelas que fez IPO e caiu 95% porque o resultado simplesmente não estava lá então uma empresinha super sólida a terceira e melhor Small Cap está no relatório dê uma olhada o Victor fez com todo carinho pra você então vamos lá pergunta que mais me fazem Bruce e agora eu compro empresas grandes ou compro Small Caps? essa é a pergunta errada o que você tem que fazer é analisar o resultado de cada uma delas olhando as grandes empresas do Brasil a maioria delas não consegue um crescimento quanto algumas das empresas que eu citei aqui agora se você gosta de bancos eu também acho uma boa ideia ótima ideia por um momento que os juros está alto no Brasil pode cair um pouco mais vai continuar alto temos um relatório que a Daniele fez sobre os principais bancos do Brasil explicadinho tudo ali pra você e tem as três preferências delas agora se você quer investir em empresas que tem um potencial muito grande caíram muito mais que as empresas grandes do Ibovespa nos últimos dois anos tem também o relatório do Vitor sobre as três melhores Small Caps pra você investir agora não deixe de ler e você, qual você prefere? você prefere empresas grandes ou as empresas pequenininhas? ou você acha Bruce, não tem nada a ver com o que você falou você está completamente errado comenta aqui que eu quero saber valeu abração e até a semana que vem